Fala galerinha do YouTube, Ladies Pardas, trazendo hoje para vocês uma nova aventura, começando aqui o nosso mapa de pixel art de Pokémon. Foram sorteados três inscritos na fanpage dos três. Quantos tem aqui? Nenhum. Dois não me atenderam no Skype e o Eder, que estava, não conseguiu entrar. Então, o primeiro episódio vai ser com amigos, está aqui o Geraldo. Oi, 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 oi. Sempre presente no canal e está aqui o meu grande amigo Pedrinho. Oi, Pedrinho. Olá. Fofinho. Ele não gosta que eu faça isso com ele. Como sempre, o Lorde aqui. Oi. Bom, para começar, nada melhor do que um Pokémon inicial. O Lorde escolheu o... Charmander. O Charmander é para eles fazerem e eu vou fazer outro. Não, vocês vão fazer, você vai ajudar. Vai ser competição, eles dois contra mim, vai ser legal. Eu vou fazer outro inicial, vou gostar. Vocês conseguem fazer um e ele fazer outro? Não está. Caso ele tenha dificuldade, eu tento ajudar. Ele mandou a foto para vocês? Não. Sim. Mandei sim, mandei, mandei aí, Pedrinho. Vai aí no Skype e a última coisa que eu mandei, ó. Aqui na chamada. Tá, 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 tá. Bom, eu vou me centralizar aqui e eu vou ser só a câmera, não vou fazer nada. Os meninos aqui vão fazer, né? Tudo bem, Geraldo? Sim. Sim. Vamos lá, let's go. Onde é que eu posso fazer? Let's go big in. Ah, tem que ser nesse alinhamento aí, o Lorde já começou a fazer errado. Como assim? É para fazer. Ah, tem que ser em cima? Ah, foi mal, então. Ah, tá, tá bom. E eu acho que tem que ser um longe do outro aí para não bater um no outro, viu? É, galera, vai tipo lá, pula um, então. É, galera, vai tipo lá, pula um, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 fazer os pokémons iniciais aqui na frente, atrás aqui de cada um eu vou fazendo as evoluções, no caso aqui por exemplo tem o Charmander